Mano, vamos abrir essa caixinha nova pra ele aqui? Quem confia? 50 dólares custa ela. É a nova caixa no CSGonet. Caixa cara nunca dá bom, ué. Quem sabe hoje não dará. O nome dele é Colapso. Ah, olha a caixa que ele ganhou. Olha, olha. Fala dele, fala dele. Não, é sortudo. É sortudo, velho. Vamos lá, pique e peico, bom sonho. 100 dólares, vai virar 135 e bora. Mano, é o seguinte. Quantos por cento de chance a gente tem de ganhar pelo menos 50 dólares aqui? 25 por cento. Pra vir acima dos 30 dólares, 50 por cento. 30 dólares, tipo, legal. 50 por cento. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir 3 Saulo Mini. Assim, rapidinho mesmo. E vamos ver se teve algum provébile acima dos 50. 10, 900 mil, 52. Não é tão bom. Não é nem um pouco bom, inclusive. Então agora a gente já vem aqui, ó. Caixinha de 50 dólar e uma. Essa Hot Rod vale quanto? 71. Ok, demais. Pode. Será que ela vem? Não, a gente vai ter que trocar por alguma outra skin. Legal. Agora, mesma coisa. 3 Saulo Mini. Foi. Vamos ver se algum provébile passou dos 50. 12. 50. 36. É, 50. Vamos mais uma, velho. É. Parou! Caralho, a caixinha nova do CS Cigonete tá linda demais. Olha lá, velho. 217 dólares. A gente depositou 100. Estamos saindo pra ele com uma M4A1S Printstream. E ainda dá pra gente pegar outra skin no lugar dessa MP9. Que pode ser uma luva. Pode ser uma skin de alguma arma. Pode ser um adesivo aí by Power. Deixa eu ver aqui o que que ele tem no inventário dele. Ó, ele já tem duas luvas legais. Ele tem uma M9 Doppler, que é muito fera. Muito show. Eu acho que o que faltas no inventário dele é uma Alpe Odástica. Ele não tem Alpe. Qual Alpe a gente tem opção aqui para pegarmos? Uma Alpe Neonor. Que combina legal com a temática do inventário que ele fez. Mano, existe um mundo dele ter... Ah não, eu ia falar porque várias pessoas que ganharam a M9 Gama Doppler na caixa Saulo trocou pelo M9 Doppler. Mas não, aqui senão estaria o melhor drop dele aqui em cima. Mano, parabéns, viu? Aqui o Profit já foi lindo. Lindo, velho. Lindo. Depositamos 100 dólares. Estamos saindo com uma M4 Printstream e uma Alpe. Agora, 30 dólares. É o seguinte. 3 Saulo Mini. Vamos dar uma olhada nos Provebili. 74, 72, 47. Esquece. De novo. 3 Saulo Mini. 28, 24, 44. Perfeito. Agora a gente vai abrir uma caixa de 20 dólares. Pode ser? Ei, mano. Mano, eu acho que eu vou arriscar nessa Winusp aqui, velho. 2,15%. Ah, já estamos legal mesmo. Deixa eu ver só qual seria o primeiro Provebili aqui. 68. É, não seria... Ou não. Então toma, USP que o conforme é de irmão. CSGO.net cupom sonho. Tá lá. 9,89, velho. Gol ótimo. A Alpe dele veio Minimalware StatTrek, ok? A Alpe vale 360 reais. E a M4, 834 reais. Deixa eu ver o Profit do Moacir. 0,5%. Esqueleton Slaughter de 798 dólares. Parabéns, Moacir. Tem mais alguma coisa? Não sei, né? Vai que... Sei lá. Ele tava abrindo aqui, pelo que eu tô vendo, a caixa Asimov Mini. Foi Today também, essa Butterfly Tiger Tuff? Com 0,5%. Ah, e é o Forras. Não, ela foi ontem. Parabéns, irmão. Ó, chegou a USP que o conforme é de... E ainda tem 5 dólares, mano. Sei lá, esses 5 dólares aqui... Deixa eu abrir as caixas gratuitas primeiro. Tipo, até dá pra gente ganhar alguma paradinha que combine com o inventário dele, saca? Mas nada muito caro. Caralho! 97, 95? E toma, alegria. Mano, vou pegar essas duas skins aqui pra tu. Na temática do roxo. Tu já tem SG? Ah, tu tem essa badaras. Agora tu vai ficar de pulse. Ah, tu tem essa merda. Ondas perfuradas. E vamos pegar essa Tec9 Fuel Injector também. Então paga... Tá lá, 74 caralho na bita. Tá lá, mais uma gente. Pô, foi um belo de um profit na conta do inscrito, não foi não, clã? Pra mim foi um belo de um profit. A gente depositou 100 dólares pra ele. Daqui a pouco a gente vai fazer a somatória de quanto que virou, só. Vamos esperar a SG e a gente chegar. Pô, e a nova caixinha do CS Gonete que fez a boa, hein? Caixinha Brilhantes. Edição limitada. Tem 20 mil caixas, já foram abertas. Ah, foi aberto pouco. Um pouco mais de 100 caixas. Ah, tá safe. Vamos fazer a somatória. A M4 de 834 reais. Mais a Alpe de 360. Mais a USP de 208. Mais a Tec9 de 10 reais. Mais a Agente de 65. E mais a Pulse de 11. 1.488 reais. A gente fez 100 dólares, virar 300 dólares. Bom demais, bom demais. Parabéns aí, irmão. Espero que você tenha gostado demais deste profit. Espero que você aproveite as skins aí. Tu já tem faca muito foda, tu já tem luva muito foda. Ia ser difícil eu conseguir pegar pra você alguma faca ou luva que fosse superior às que você já tem. Porém, a gente conseguiu pra você uma Alpe que você ainda não tinha. Uma M4 que é superior à que você já tinha. E, pô, a gente que tu ainda não tinha na temática. A USP que o Confirmed também. Então, velho, testesigou.net, cupom sonho, 100 dólares virou tudo isso. Chama no profite.